Fala galera, aqui é o Bernardo. Aqui é a Laura. E hoje a gente veio pra te desafiar numa coreografia pra você queimar muita gordura, derreter o corpo e sentir a energia lá em cima. E a gente tem, aproveitando esse desafio, um desafio que a gente colocou numa live esses dias, então eu quero replicar pra um vídeo também de uma coreografia avulsa aqui pra vocês, que é fazer ela inteira, fazendo o quê? Sorrindo. Sorrindo. Porque sorrindo é muito mais fácil, tá pessoal? Então eu quero que vocês, a partir de agora, aumentem o som e botem o sorrisão pra funcionar, que eu tenho certeza absoluta, que essa vai ser a coreografia que mais vai pegar. Quanto mais você sorrir, mais vai pegar. Beleza? Aumenta o som, bora sorrir e bora dançar! Eu fui a beijada pelo teu olhar, tiro certeiro fez-me apaixonar, me deixando louca de amor. Foi como um disparo no meu coração, foi como um bang bang de paixão, quando você me acertou. Tentei me defender, não deu, o beijo me acertou, depois de me render, me dei. De tão apaixonada, alvo certo de amor. Rafa, bong, 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 metralada de amor, penetrou, acertou o meu coração. Bang bang, o cupido me acertou, despertou, provocou amor e paixão. Bang bang, o cupido me acertou, despertou, 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 despertou. Tentei me defender, não deu, o beijo me acertou, depois de me render, me dei. De tão apaixonada, alvo certo de amor. Rafa, bong, 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 metralhada de amor, penetrou, acertou o meu coração. Bang bang, o cupido me acertou, despertou, provocou amor e paixão. Bang bang, bong, 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 bong. Bang bang, bong, 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 bong. E aí, gostou? Fez toda a coreografia sorrindo? Pois é, se você conseguiu, a gente tem um convite muito especial pra você. E se você não conseguiu, achou muito difícil, a gente também tem um convite pra lá de especial pra fazer pra você. Que é fazer parte dos nossos dois desafios. Desafio 21 dias e desafio 30 dias. Pra você emagrecer, dançando, sorrindo e se divertindo junto com a gente. Numa agenda organizada, preparada e estruturada pra você ter resultados incríveis. Ou em 21 dias ou em 30 dias. Mas, Alemão, como é que faço pra participar desses dois desafios? É só clicar no link que tá aqui na descrição. Você já vai ser redirecionado, encaminhado ao nosso site, ao nosso aplicativo e para a play. É só fazer parte, já dar o play e começar a dançar. Então, sorri, clica agora mesmo que a gente tá te esperando. Desafio 21 dias, desafio 30 dias. Especialmente pra esse verão que já já tá chegando. Eu quero ver todo mundo com o corpo que sempre desejou. Fechado? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Até o mais. Beijo!